As Cis Produções, as melhores lives do Pará para o Mundo. Para comandar o show, ele, DJ Guilherme. Vamos lá! Passeando no oriente, uma gatinha eu comeci, eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab, eu adorava um home bomba, eu só queria uma jade. Minha amiga, socorro, lá do Jurica, na Vila do Araí, compartilha aí, socorro, e um beijão no seu coração. Gato Alibabá, eu tipo a vaca dancei, e no meio de uma guerra, até atrás eu peguei. DJ Guilherme da Mídia. Não foi atrás, não foi atrás. Eu só queria conhecer onde filmaram o crone, acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Grande parceiro comunicador, Jura Ribeiro, fala Jura! A voz que ecoa aí no baixo, o Tocantins, lá por Cametá, Bora Jura, um abraço! DJ Guilherme da Mídia. Bora compartilhar, galera! Boa noite a cada um de vocês, fiquem em casa, hein? Bora se cuidar, e deixa o som rolar por aqui. Vou sentar com pena dela, então vem pro meu lugar, vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Pantamigos! Renatinho Silva de Bragança! Bora, Renato! Tocantininho Maravilha! Tepaizinho, Teparzinho, digo melhor, Lightboy, Família Croco! É isso! Foram tantas emoções, conheci o milagre, tomei o uísque com o rosto fora, e acabei transando com o rosto. Bye! Bye! Só começando nossa live, a live da mídia, boa noite, compartilha aí! A cada dia que passa eu fico louco por ti, grande parceiro Hugo Machadão, fala Hugo! Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Meu parceiro Videira, esse é Velha Guarda, fala Videira! A cada dia que passa eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louco por ti. Renato Ferreira tá comigo, bora Renato! Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além, vem! Yuri Moicano, fala garoto! Juninho Paiva, comigo! Rafael da Sacramento! Boris Monteiro, fala Boris! Meu parceiro do Diego Thiago, do Jackson! Assistência técnica do Jack, Liga Dasso, um abraço Guilherme! Meu amigo é Conceição, Alô Conce! A rainha do buffet, bora Conce! Cadê o Denis, hein? Manda a luz bregas, sucesso! A cada dia que passa eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também, com esse corpo lindo eu chego mais, vou além, vem! Chega mais perto, meu bem, a cada dia que passa eu fico louco por ti, meu bem, eu fico louca também, com esse corpo lindo eu chego mais, vou além, vem! Chega mais perto, meu bem, não faz assim! Meu parceiro João Marcos, rapaziada do Líder Som de Quaracinho, abraço Guilherme! Compartilha aí galera, boa noite! Eu vou me pra mim, pole, repole, mexe-se corpo, vem comigo! Dance, me lance nesse swing, vou contigo! Não me diga não, eu as fome pra mim! DJ Guilherme, DJ Guilherme da Lídia, tocando o que você quer ouvir! Vamos lá! Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Eu vejo o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar Lembro quando eu te encontrei, meu Deus me apaixonei Por apiração, desejo e sedução, não, 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 não sei dizer O que eu sinto por você, não, só sei falar que ela é demais Nossa live só começando, vamos hoje cada um de vocês que vão chegando de mansinho É uma revista de altidão, eu vejo o rosto só, não, não sei dizer O que eu sinto por você, não, só sei falar que ela é demais Vejo o amor tudo no ar, buscando em algum lugar Renato Coelho, Renatinha, minha mana Valéria, bora Valéria Rapaziada do grupo dos Humildes do Araí Max Pereira, o grande Valdeni Costa, fala Blenso Lá de Bragança, bora Juan Jefferson Santos, tá comigo, bora Jefferson Gleito Pinheiro na Serra do Navio, no Amapá Sem falar que ela é demais Vejo o amor tudo no ar, buscando em algum lugar Eu fiz o sol sempre a brilhar, lembro da luz do seu olhar O grande Matheus Souza, comigo, fala Matheus Bora galera, compartilha aí que tá Pai Dego, hein Nossa live hoje, diretamente aqui dos estúdios O da empresa Daphson E você DJ, quer fazer sua live? Você pode vir fazer aqui no estúdio Daph, viu? Tudo realmente de primeiríssima qualidade Sem contar com o atendimento do Anderson aqui Muito bacana, você DJ que quer fazer sua live? Você pode fazer aqui no estúdio da empresa Daphson Lendo o Tenório, bora Lendo Bora que é Marcante, bora que é Marcante Vai Dego Eu me amarro todo dia Eu bebo certo com tua fantasia És meu tesouro Não te troco por ninguém, não Vou num brega com a gatinha Tendo som, tomando a cerveja É o sabor A vida mais gostosa do Brasil Isso é que é ser um bom rapaz Ele me atende quando eu quero mais Eu danço brega sem parar Nossa live marcante, só no comecinho Bora compartilhar Só bebo cepa Só bebo cepa Só bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa Eu bebo cepa A cepa conquistou meu coração Só bebo cepa Só bebo cepa Cerpei a cerveja que me dá inspiração Eu bebo cepa Eu bebo cepa A cepa conquistou meu coração E para comandar o show, ele, Nidê Guilherme Vamos fazer o Cleiton Cleiton do comércio, tá comigo desde cedo, fala Cleiton, valeu Jackson Anjos, do 40 Horas, fala a boca macia Abraço garoto DJ Guilherme da mídia Minha mana Samara, Verônica, bora Samara, compartilha aí Jefferson e o Soldado, lá no Icuí, beleza Aliás, Jefferson e o Soldado no Acarádico, melhor Fala Jefferson do Icuí Ele me atende quando eu quero mais Eu danço prega sem parar Igor da Sete, fala Igor, velha guarda, hein Felipe Brito, meu DJ Ricardo Vieira, bora Maninho Esse é parceiro, Deus pequeno Alevi Almeida DJ Guilherme DJ Guilherme Solta, Solzij Dance, 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 sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Aí, Fábio Luiz, lá em Macapá O brega da zorra é muito fácil de cantar Igor Xavier, tá comigo Meu parceiro Dinei, o homem do celular, lá na nossa Bragança, nossa Pérola do Caeté O brega da zorra é muito fácil de dançar Bora, gira aí, Bragança Vamos falar sério DJ Rodrigo Show, da TF Fala, Rodrigo Nosso parceirão Das antigas, hein DJ Guilherme DJ Guilherme da mídia O DJ Cobra de São João da Ponta Pra você, DJ, que quer fazer sua live Não tem um estúdio Você pode fazer aqui no estúdio do Daphson, viu Com essa produção muito bacana Daqui a pouquinho eu vou passar o contato Ou então você procura no Facebook aí O nosso parceiro Anderson do Daph Você pode fazer sua live direto aqui nos estúdios do Daphson A próxima vai ser no nosso estúdio, lá no Ponto da Mídia, beleza? Dance, dance sem parar O brega da zorra é muito fácil de dançar Cante, cante sem calar O brega da zorra é muito fácil de cantar Viu, me engana! Das lojas, ela! O brega da zorra é muito fácil de dançar Uma das nossas patrocinadoras E daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho de cada um, viu? Dos nossos apoios, beleza? Vamos falar sério Voila! One, two, three Dance com a latina, dance o som É o sonido Que vai tocar DJ Guilherme Hoje eu tô bem Lucilene Souza, beijão Ronde da Cabanagem Bora Felipe Brito Letícia Verônica É a nossa fisioterapeuta, viu? Aí Letícia, tô precisando, viu? Natécia Souza, valeu, beijão Minha mãe, Dora Regina, ligadaça E o doutor Jorge Luiz, conhece Anderson? Minha mãe, Dora Josi, lá no Guajará Um beijão no seu coração Bora tomar uma? É sexta-feira, hein? Winnie Roots comigo Emerson Ribeiro em Bragança Um abraço, um abraço DJ Guilherme DJ Guilherme da mídia Alô Cacique, você ligadasco a gente Bora Cacique, compartilha aí DJ Guilherme E para comandar o show E para comandar o show Hoje eu acabei Pensando em você E quero que saiba Grande Laércio E aí Laércio Cidolinho E com você Eu quero dançar Quero me entregar De corpo inteiro Até o sol Vai lá Wagner Lima Bora Wagner Compartilha aí Eu sou um sonido Eu vou viajar É a força jovem Que vai me envolver assim Enquanto se brega Fruto sensual É mais um fenômeno Que faz você derrilar É o sonido Que vai tocar A força jovem É o som do Tauá É o meu sonido Que vai tocar A força jovem É o som do Tauá Vai tocar É o sonido Que vai tocar É o som do Tauá É o sonido Que vai tocar É o meu sonido DJ Guilherme Fazendo Bonito E dançar no embalo Do Jota Som A qualidade Na seleção DJ Wellington E a multidão Passa povo De palmecãs Te ver dançando Aumenta minha paixão Essa batida É muita emoção Contagiando O meu coração Vem dançar A brega Com o Jota Som Essa noite especial Vou curtir com o Jota Som E o fruto sensual Eu quero te ver sorrindo Abraçar teu povo Ruindo Jota Som Levando o astral A raça povo Vai contagiar Essa galera A raça povo É demais É Jota Som É Jota Som É Jota Som Vem dançar Ao som do seu Jota Som DJ Wellington Vai comandar Vem dançar Com o Jota Som E com o fruto sensual Vem dançar Ao som do seu Jota Som DJ Wellington Vai comandar Vem dançar Com o Jota Som E com o fruto sensual Fruto sensual Vem dançar Vem dançar Vem dançar No embalo Do Jota Som A qualidade Na seleção DJ Wellington E a multidão A raça povo De Valdecons De Verdão Deixa eu abraçar Com muito carinho O grande Danilo Multimarcas Danilo Multimarcas Tá comigo Bora Danilo E aí Leno O nosso cunhado Leno E a grande Valéria E aí mana Nessa noite especial Vou curtir com o Jota Som E o fruto sensual Eu quero te ver sorrindo Vou abraçar teu corpo lido Jota Som levantou o astral O arrasta povo vai Contagiar essa galera Arrasta povo é demais É Jota Som É Jota Som Veja só Ao som do seu Jota Som DJ Wellington Vai comandar Pensa só É a nossa live Pelo Facebook Daqui a pouquinho No Youtube Pra você que tá chegando agora Uma boa noite Bora compartilhar Obrigado de coração A todos que já marcam presença A você que tá curtindo Aí direto da sua casa Realmente o momento Não é dos melhores Mas vamos ter fé em Deus Que logo logo Tudo isso vai passar E a gente vai poder retomar A nossa vida normalmente Bora ficar em casa Bora se cuidar Vamos cuidar Do maior patrimônio Que nós temos Que é a nossa família Deixa eu abraçar Com muito carinho Os nossos patrocinadores Em lojas Ela Lá na Senador Lemos Número 443 Lá no térreo Edifício Village Executivo O Vil são duas lojas Tem a loja Digamos que a normal E tem a loja Elas Exclusive A Elas Normal Você recebe atendimento Digamos que presencial Normalmente você vai até a loja E como sempre Muito bem atendido Pela minha amiga Ana E toda a sua equipe E tem também A loja Elas Exclusive Para você Que quer aquele Atendimento Digamos que Com horário Marcado Você quer marcar A hora Para o atendimento A Elas Exclusive Atende Só você ligar Para minha amiga Ana Que já já Vou passar o contato Aqui beleza Das lojas Ela Para você marcar Aquele atendimento Personalizado Tudo em acessórios Roupas Femininas Vestindo do 38 Ao 48 Lojas Ela É uma patrocinadora nossa Bora rolar soma Já já tem mais Bora rolar soma Estilos imobiliária Está comigo hein Grande amigo Márcio Correspondente autorizado Da Caixa Econômica É imobiliária Campeã em vendas De imóveis de leilão Com até 50% De desconto Estilos imobiliária 9 8 3 5 5 4 2 4 2 A vida em rotina Se transformou Tudo que eu quero É reacender a chama De uma paixão Que com o fogo ardeia Sei que a gente pode Ser feliz Nosso amor não morre Volta mais forte Vem salvando corações E sofrer Vem logo Pro colo E do amor Bora que é marcante Nossa live Pai Dego assim ó DJ Guilherme Solta som DJ Faz essa galera Balançar Dois parceiro Dois parceiros DJ Mike Paiva Fala Mike Wagner Lima Leonandos Humilde É o comandante Meu parceiro Alexandre O Alexandre Da Marambai É comigo Júnior Pastorinho Nosso DJ O nosso DJ Júnior Pastorinho Lá em Soura E no Marajó Danilo Santiago Lá pela nossa cidade natal Bragança Bora Danilo Com o Denis Celular DJ GG Soares Está comigo Bora GG Lady O Mega DJ Do Pará E DJ O DJ Da Mídia Bora detonando Que é marcante Nessa sexta-feira Pai Dego Clima está começando A esquentar por aqui Bora lá Vai Dego assim Três, dois, um Vai É o intenso E agora vai tocar Vai fazer você dançar Balançar DJ Leandro Boy Lá da Mega Pop De Boa Vista Pra você se balançar Ao gritar a noite inteira É o intenso O arrebentão DJ Murilo Mix De Barca Arena Fala Murilo É o intenso Está comigo Ei baby Venha conhecer Esse som que vai Seu corpo estremece Venha Pra cá Vem logo balançar E a veja agora Já vai começar Com intenção O negócio é muito bom Mandava um livro e manda um som Restaurante Flor de Lis Parceiro Ruizinho Mais um parceiraço nosso Nessa live E nesse momento de pandemia De lockdown Basta você ligar Que o Flor de Lis Um dos restaurantes Mais tradicionais do Pará Lá no bairro da Marambaia Lá na Esperanto Com a Nossa Senhora de Fátima Restaurante Flor de Lis Com delivery Com delivery 98346 1212 E 33528470 Flor de Lis Para o Ruizinho DJ Guilherme DJ Guilherme da mídia O Benedito do API Mandava um livro e manda um som É de levantar poeira Com intenção O negócio é muito bom Mandava um Jani Campelo Beijão Levanta a poeira O DJ Júnior Anjo Baranginho E a bateria O DJ Júnior Anjo Ele que comanda Faz as melhores mixagens do Pará Augusto Freitas Fala Guto Corre, ventão É o intenção Corre, ventão É o intenção E agora vai tocar Vai fazer você dançar Balançar a noite inteira É o intenção Arrepetão de cruz Que vai você se balançar Alcitar a noite inteira DJ Guilherme Não pare de dançar Este é DJ Guilherme Fazendo você viajar No mundo da música O da DGerson Temos do Jack, hein? Ele é DJ Ele é DJ De que agora eu vou falar Ele é conhecido no Brasil E no Pará Vamos nessa dívida Para o rapaziada do Marajó Ele que faz Iluminações automotivas Agita a galera Vamos dinho Alô, Zaqueu Rodrigo Comigo Que comanda é você Dinho, dinho Arrepiadinho Dinho, dinho Agita, vamos lá Bora, meu DJ Mike Só acho que dão sede, hein? Bora pegar um balde, Águo Vamos lá Não pare de dançar Bora do comecinho Que é paidego assim, ó E para comandar o show E para comandar o show Ele, DJ Guilherme Fala, Pedrinho DJ Arley Moraes O filho da ópera É o Ópera Júnior Fala, Arley Meu primo Júnior Lá no estado do Amapá Em Macapá Embora Júnior Faz as paredes tremecer Agita a galera Vamos dinho Manda ver O show do pop O som O que comanda é você Dinho, dinho Arrepiadinho Dinho, dinho Agita, vamos lá Dinho, dinho Arrepiadinho Dinho, dinho Agita, vamos lá Vem lavadeira Vem pra live Vem, vem Chega mais E arrebenta E, 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 lavadeira E, e, lavadeira E, lavadeira E, e, lavadeira E, lavadeira E, e, lavadeira DJ Guilherme E, lavadeira E, e, lavadeira Um dia conheci uma menina Que era uma lavadeira E queria me lavar De noite E aí, bonitão Vida, mas de dia Eu corria Dava medo até de olhar Um dia conheci uma menina Que era uma lavadeira E amiga Telma Telma Vilena Bora, Telma Bora compartilhar aí Deixa eu abraçar com muito carinho Rapaziada do restaurante Sabor do Pará Grande parceiro Mike E toda a equipe Restaurante Sabor do Pará Nosso patrocinador também Viu gente Exclusivamente pra hora do almoço Restaurante Sabor do Pará Na Rua da Mata Em frente ao cemitério De São Jorge Na Marambaia Os telefones para o delivery 985-63-6931 E 99107-6781 Restaurante Sabor do Pará E aí, Mike Aí na Rua da Mata Na Marambaia Meu sobrinho José Leonardo E aí, José Embragança Bora compartilhar Mexe que tu pede Me diz, Guilherme Naldo Júnior Tô lá, rapaziada Júnior, som saudade Esse é parceiro, hein Bora, Naldo Edivaldo Pinheiro Tá comigo Bora virando as marcantes Vai d'égua Uma atrás da outra Compartilha agora DJ Guilherme Bombando muito som DJ Guilherme da mídia Aristides Neto Meu irmão Neto Liga das Compartilha e Neto Meu amigo é Lu Lá em Marituba Alô Lu Chega de ficar me culpando Meu bem Eu sei Antônio Silva Rosângela De brincar De brincar De me aventurar De me caminhar Carlene Brito A primeira dama do Grande Júnior Bora, garoto Aliás, a primeira dama do Júnior Som Saudade Que é o DJ Naldo Bora, Carlene Eu sou um homem Que bem Eu sou um homem Eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar O nosso vizinho, parceiro do DJ Marcelo Digital, no bairro da Marambanha, comigo para o Marcelo É a culpada do meu sofrimento, do meu destempero Da nuvem negra que me cobre todo dia, toda hora, mas entenda amor Eu sou um homem apaixonado, não respondo pelos atos do meu coração Deixa eu abraçar com muito carinho, grande parceiro Nenê, lado alto da mangueira no Araí, fala Nenê, um abraço garoto Que eu sou assim desligada, nunca amei, espero que encontresse alguém que possa te amar Toda a equipe tolo, saúde, eita Transfernando, Alcides, o Jonathan, fala Neto O Laércio, só bestinha aí né, vão se perder Problema é seu Problema é seu Fui Que eu te avisei Deixa eu abraçar com muito carinho minha amiga Ana Proprietária das lojas Elas Lojas Elas pra galera, olha só O endereço aí na Senador Lemos No térreo do edifício Village Exeptive Número 443 São duas lojas Lojas Elas Elas exclusiva, aquela que atende você Por hora marcada, viu Lojas Elas Vestindo você mulher Do 38 ao 48 Nossa patrocinadora minha amiga Ana Lojas Elas Na Senador Lemos, Aluana A hora mais entenda amor Eu sou um homem apaixonado Não respondo pelos atos do meu coração Estou sabendo transformar em você É um guazo que mata a sede do meu coração Provenecer Esse apaixonado E bem Que eu te avisei Que eu sou assim desligada Nunca amei Espero que eu conheço Jota Soares Refrigeração Automotiva e Autoelétrica Patrocinador do Assis Produções Grande Marcelo Tormento MT Sonho Acessórios Aí Marcelo O homem que comanda o som do motívoro para a Grande Marcelo Tormento O da MT Sonho Acessórios e Aliança Autopés Bora Marcelo Compartilha aí D.K. Guilherme Música É o campeão É o campeão É o campeão É o campeão D.K. 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 Vem dançar Com tradução É o campeão É o campeão Vem dançar Com tradução É o campeão É o campeão Vem dançar Com tradução É o campeão É o campeão Pra você ligar a da Saan Live Com tradução É o campeão Sete horas da noite Mais cinquenta minutinhos Na capital paraense A nossa cidade das mangueiras Belém do Pará Trabalhando no oferecimento de Comercial Arara No Arara, tudo tem, gente O que você precisar pra sua obra Nesse momento que você tá em casa e recolhido no lockdown Aproveita pra dar aquele grau na sua casa, hein Lá no Comercial Arara, ali na Rodolfo Sherman Bem próximo à Rua da Marinha Você vai encontrar de tudo Materiais elétricos, lustres, hidráulicos, ferragens, ferramentas Argamassas e uma variedade Pensou em construir ou reformar? Vá direto pro endereço certo Comercial Arara, tudo tem E você parcela em até 10 vezes sem juros Na hora de construir ou reformar Anderson, do Daphson Quer construir, quer reformar Comercial Arara, do seu Adjalma Um abraço, boa noite, bora lá DJ Guilherme, DJ Guilherme O que você quer então? Eu quero mais Um pouco mais Depois do amor Quero um carinho Um abraço Me dá por favor No meu romantismo Não vejo problema Te faço um pedido Me leva pro cinema Você não vê, não consegue entender Eu quero atenção ao invés de prazer Me pegue no colo Diga que sou sua Andar de mãos dadas Caminhar na rua Vem, não faz isso Meu parceiro Glekson Rodrigues Fala Glekson Tá comigo Tá na live Jaibe Borges Meu parceiro Ruizinho Homem do Flor de Lisboa Não faz isso Não Eu preciso de carinho E atenção DJ Júnior Anjo Nosso parceiro Verdade Andinho Mike Faria Está comigo Meu primo Donzeiro Picanço Lá na Vila do Araí Bora Donzeiro Aila Geovana Fala Aila Ela lembra da Marta Dançando no Araí É verdade Me fez um pedido Eu levo pro cinema Vão abrir a CPI do carro som Lá vai Iago Te levaram Te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no colo Não tá mais sozinha Como eu te adoro Vem que és toda minha Vem Não faz isso Comigo Eu Preciso Rapaziada Aguto Barbearia Na Marambaia Meu bem Por favor Faz isso Não Eu preciso De carinho De atenção Jáime Borges Na nossa vigia Beleza Jáime Boa noite Compartilha aí Rose Souza Me diga por que Não pensa mais em mim Não diga que Bataria Oliveira Comigo E quer deixar assim Só você Grande parceiro Magno Mescouto Lá no Balneário Que legal Lá em Colônia Chicano Santa Bárbara Aí Magno Mescouto Um abraço Garoto Eu quero estar contigo E não pensar mais em nada Lembra quando eu disse Que você me completava Mas agora você se foi Grande Marvi O Olhão de Paragominas Estou em nosso amor Beto Silva Lembra dos tempos do já Que é verdade Coisa boa Um abraço Garoto Jim Guilherme Escute essas palavras Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua voz Naldo Portilho Tá comigo Boa noite Naldo Seja bem-vindo E você deixou de lado Você deixou de lado Toca desde junho Mas a canção de ela Que eu vou lembrar O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Valdeir do Barreiro Tá comigo Parcela Alexandre E a primeira dama Netinha Bora Alexandre Beleza Jaime Pode crer Pra viver o seu amor Rose Souza Pra sua amiga Renata Azevedo Com a gente na live Um abraço Guilherme DJ Guilherme Vamos lá Pergunto por que me deixou Sozinha Amor O que quis pra merecer Amor Se fizer a CPI do carro sonho O Júnior Anjo Adorava uma bacatada na época Por que me deixou sozinha Esqueci até o rumo Pra onde é o carro O que quis pra merecer Amor Sei que sou sua menina Carlinha e Brito Valeu Bora compartilhar O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Não insista Pra viver o seu amor 1, 2, 3 Bora aqui agora DJ DJ Guilherme da Mídia Sinto saudade de tudo Mas só que não dá Regi da treta Comigo Bora Regi Tento te esquecer Faz tudo me fazer DJ Ronaldo Show Da Vila do Patá Um abraço Guilherme Compartilhe garoto Me desraia Faça esquecer de tudo Quando parece que esquece Enquanto Meu parceiro Renato Gosta Bora Renato Será que é o Renato Rei? Não acho que não Bora Renato Gosta Bora Ricardo Pra Company B Desculpe outra vez Alô Bárbara Silva Olha o Alex X aí Maria do Socorro Tá comigo Não vai Meu grande amor Eu te peço perdão Me desculpe Por você sofrer Eu errei Te machuquei Te fiz chorar Meu bem Eu fui o covarde Te deixei só Eu não pensei Agora estou sem nada Perdoe amor Como você é Tô com tanta saudade Volte pra mim Te amo demais Nossa história é linda Sexta-feira Pai Dego Precisamente Sete da noite Mais cinquenta e seis Minutinhos Na Grande Belém Capital Paraense Olha só Sexta-feira chegou Diz tomar aquela cervejinha Em casa Quieto Na boa Na manha E daqui a pouquinho A gente vai sortear Pra ficar bacana Um kit churrasco Viu gente Daqui a pouquinho Tudo isso no oferecimento Do açougue Amigos da carne No bairro da Marambaia Lá na Avenida Dalva Ao lado da escola Cornelio de Barros Amigos da carne Mais um patrocinador nosso Mais um parceiro Meu parceiro Beto Valeu hein Olha só No amigos da carne É assim Dia de segunda e terça Tem super promoções Das carnes Gêneros alimentícios Coisa boa Preço baixo De verdade E na quinta-feira A quinta do frango Com todos os cortes de frango Você vai encontrar Por um preço Muito bacana Lá no açougue Amigos da carne Tá certo Delivery 98814 3695 98814 3695 É o delivery Amigos da carne Daqui a pouquinho O sorteio De um kit churrasco Iago Daqui a pouquinho Eu vou tocar uma música Aqui Quem falar o nome Quem mandar aqui no zap Vai ganhar esse kit churrasco Bora Gabriel até se espertou Eu falei no churrasco E levantou até a cabeça Pra cá Bora galera Vamos Seja bem-vindo Compartilhe aí Sem você o tempo é longo É tão forte o sentimento Que tenho por você Oh yeah Você é dona dos meus sonhos Fique imaginando a tua boca Dizendo assim Vem pra mim Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Se eu for fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Onde eu não estiver A minha voz vai estar Não adianta esconder Eu tô machucado Hoje por você O meu coração É um menino Que chora Por dentro Aquela noite De amor Ódio nos olhos Te falei Amor Deixa eu abraçar Com muito carinho Mais um padrocinador nosso Marcão Jato d'água Tudo passa Qualidade nos serviços Você pode deixar seu carro Lá no Marcão Que ele vai Sem dúvida alguma Levar você na sua casa E depois leva o carro de volta Prontinho Limpinho Viu Lavagem geral Lavagem simples Polimento Revitalização Lá no Marcão Jato d'água Lá na rua Oteiro No Maxi 2 Marcão Jato d'água Olha o fone aí 996 Aliás 99268 3518 Marcão Jato d'água O nosso parceiro Alô Marcão Descomanda Você parece criança Que precisa aprender O meu amor Já vou fora A vida continua Eu vou vencer Não esqueça um dia Quando você menos esperar Onde o ano estiver A minha voz vai estar Fala Valdeci Pereira Comigo Jaime Borges Lá em Vigia Aumenta o som Não adianta esconder Eu tô machucado Hoje tudo Soneca Figueiredo Porque acorda Será? Beleza Carlene Bora marcar Para fazer uma live Aqui do Júnior Som Saudade Meu parceiro Naldo Aqui no estúdio Do Darfson Muito bacana Viu? Isso tudo passa Marcante Na medida exata Agora E para comandar o show Ele DJ Guilherme E aí Abraçar a todos A gente tenta Aqui Você clica no celular Já apareceu Mais uns 10 Em cima E vai embora Mas sintam-se todos Abraçados O que vale É ouvir A boa música Papai do céu Abençoe a todos Vamos lá Minha amiga Bruna Alô Bruna Sá Um beijão No seu coração Rosi Souza Cris Ramos Grande parceiro Marco Meteoro Dos tempos Do Meteoro Incomparável No ano que passamos Do Meteoro O Marco Era o chefe De equipe Decidi não mais Sofrer E lembra do Papidense Se mudou o meu viver Esqueci o que passou Decidi não mais sofrer Vanda AR15 Disparando sucesso Segura assim então Guilherme Agora DJ Guilherme Faz a festa DJ Guilherme DJ Guilherme Da mídia Meu parceiro comunicador Jura Ribeiro Não deu pra editar Tempo Avenida Jura Mas na próxima Vai valendo Pai Completinha Ainda não descobri Ainda não descobri Por que me abandonou Maicon do Meteoro Ingressos antecipados Né Maicon E Ananda Um beijão Ainda não entendi Grande parceiro Marcos Rodrigues Valeu Valeu garoto Leandro Monteiro Meu amigo Wagner Lima Bora Wagner Esse é velha guarda Você Minha tia Sônia Lá em Recife Saúde pra todos aí Um beijão no coração De cada um Viu Minha tia Sônia Família Vicâncio Ligadaça Alô tia Sônia Beijão no seu coração Tio Claus Tio Claus tá por aí E aí Bruna Sá Benedito Teixeira Tá comigo Bora Bené Grande amigão DJ Oziel Oziel tá comigo É o DJ Garreben Meu parceiro Clodoaldo Abração em você E toda a família Viu Alô Clodoaldo Eu vou chorar Vou sofrer Cadê você Eu estou aqui Mas descobri Que todo amor Que eu sentia Por ti Alex Fernandes Triste eu estou Longe de você Vem de volta Alô Tio Cláudio Um abração Bora tomar um moitinho Bora Com os cunhados Tudo começou Aonde eu soube O que é o amor Lá que é de fogo Vem me apaixonar Eu e você A onda e o mar Com os cunhados Vou por te dançar Eles estão de Alô Tio Cláudio Alô Tio Cláudio Rodrigo e Rafael Totói Capuçu Equipe cruel Eric Moraes Deixa eu abraçar Com muito carinho Mais um patrocinador Nosso A Sorveteria Doce Mania Aí na Praça Tancredo Neves Bem ao lado da arena Monque Sinai Beleza? Juscelia Sorveteria Doce Mania Que vende Todos os sabores Deliciosos Saborosos E pra você Que quer revender Sorvete Dá um chega Lá na Sorveteria Doce Mania Aí no bairro Da Marambaia Na Praça Tancredo Neves Ao lado da arena Bem em frente A quadra Sorveteria Doce Mania Mais uma patrocinadora Nossa E sem dúvida Alguma vende Os melhores sorvetes Do bairro Sorveteria Doce Mania DJ Zé E Cisuninho Tocam nossa Canção Super Liliane Ribeiro Moda Fitness Pra você Que tá afim De malhar Quando tudo Voltar ao normal Você vai entrar Em contato Com a Liliane Ribeiro Moda Fitness Aí pelo Facebook Ou Instagram Liliane Ribeiro Tudo em roupas Pra você Malhar Pra você Que é fazer Aquela caminhada Diariamente As últimas novidades Do Mundo Fitness Com a Liliane Ribeiro Moda Fitness Os cunhados Tudo começou Aonde eu sou Viu que é o amor Lá que é de fogo Vem me apaixonar Eu e você A onda e o mar São os cunhados Vão continuar Deixa eu dar uma boa noite especial Meu parceiro Leandro O Leandro Cel O Leandro Celular Lá de Bragança Mais um padrocinador nosso É o cara que comanda Em toda a região Bragantina Lá no centro comercial De Bragança Leandro Cel Acessórios para o seu celular Capas Películas Fones Caixinhas Bluetooth Tá certo? E você quer dar manutenção No seu celular Tablet Leandro Celular É o nome do cara Profissional qualificado E muito competente Leandro Cel Na feira de Bragança Lá no centro comercial Aí Leandro Eu te amo e não vivo sem você Ai, ai, ai Não aguento mais essa dor Que você deixou Tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer É lá que eu te amo E não vivo sem você Deixa eu passar o contato Daqui do Leandro no celular Leandro Cel Lá em Bragança 98406 6577 98406 6577 Leandro Cel De Bragança Nossos patrocinadores Vocês podem observar Que além do testemunhal Aqui, além de eu falar Tá saindo na tela Aí pra vocês Tá certo? A galera que tá Apoiando essa live Beleza? Vamos lá! Eu tô sofrendo tanto E você é longe de mim Ai, ai, ai Não aguento mais essa dor Que você deixou Tô sofrendo meu amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Falar que eu te amo E não vivo sem você Ai, ai, ai Não aguento mais essa dor Que você deixou Tô sofrendo de amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Falar que eu te amo E não vivo sem você E não vivo sem você Na verdade Tô sofrendo com a mesma dor Porque a nossa história Ainda não acabou Não entendo meu amor Porque tem que ser assim Eu tô sofrendo tanto E você é longe de mim E você é longe de mim Ai, ai, ai Não aguento mais essa dor Que você deixou Tô sofrendo meu amor Sofrendo de amor Ai, ai, ai Só quero te dizer Falar que eu te amo E não vivo sem você Ai, ai, ai Não aguento mais essa dor Estou sozinho Se você do meu lado Sei que não Grande parceiro O Max Pantera De Cacenhal E ai, Anderson Sem beijas Teus lábios É um desate Eu estou sendo sincero Deixa eu abraçar com muito carinho Grande parceiro Cacique Tá ligado Nossa na live Fala Cacique Toda rapaziada Do Depósito de Bebidas De Conveniência Freitas Com o seu delivery Depósito de Bebidas De Conveniência Freitas Esse a gente recomenda Nilvia e o Castanhal Lá em Goiânia Assis Produções A referência Nas gravações Tá gravando a live Em Assis Helder da Brasinha 2 Lá do restaurante Sábado Pará Bora Mike Fala Helder Naldo Júnior Júnior som saudade Esse somzão Que vai chegando com tudo Coração partido Lábios divididos De amor E eu não quero Dividir seus lábios Me diz o que faço Eu vou ser só pra mim Teu amor Família Sampaio aqui Lá de Guaracim Bora Luiz Carlos Mariana Rodrigues Comigo Mariana O amor O amor Dividido Alex Fernandes Comigo A magia Do Melody Eu sou fruta Amigos me aconselham Que eu procurem Outro amor E siga em frente E sempre tenho Que esperar Paciente Nesse modas Onde você encontra O melhor da moda feminina Patrocinando Assis Produções Joel 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 Besquita Comigo Para o Joel Ananias Filho Já tomando Aquele latão Lá em Niterói Bora Alexandre Fui como no filme Tudo aconteceu Eu te dei com um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estrava em seus braços Me apaixonei Meu Deus Por que ela Faz-te sem razão A distância Me faz gritar Seu nome Me pego aqui Chorando Pensando em você Que saudade O destino Foi rebelde Levou você Pra longe Onde você está Como você está Ela está de volta Mais uma vez Bacana Os Brothers Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei com um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estrava em seus braços Me apaixonei Meu Deus Por que ela Faz-te sem razão A distância Me faz gritar Seu nome Me pego aqui Chorando Pensando em você Que saudade O destino Foi rebelde Levou você Pra longe Onde você está Como você está Escute Toda noite Aí Tiago Magno Da TMA Informática Lá em Tailândia Se te machuquei Meu bem Não foi bom Amiga Jane Pode ter certeza Que ele está Ao lado do pai Gabriel Soares Para Bibica Alô Parazinho De Bolonha Chicano Lá em Santa Bárbara E você Minha amiga Nath Está no berço hoje Ela me pediu uma música Que é claro Que eu não vou negar De forma alguma Como não nego Para cada um de vocês Nath Parabéns Você quer? Está aí Só não vai chorar Pelo amor de Deus Não vai fazer Que nem os outros Aqui não Tal de príncipe Da saudade Boa noite Eu dei tudo a você Quando não tinhas nada Foi a seta da tua Longa estrada E tudo o que eu recebi De você Marcelinho do Cocão Lá em Fernandes Belo Lá em Fernandes Belo Bora Marcelinho Eu vi assim Vou tomar o assim Pra mim Pra mim Meu parceiro Rogerinho Dos tempos da Superlatinha Bora Rogério Mariana Rodrigues Grijamos Um abração pra Vivi De Fabi E tudo o que eu recebi Helder Silva Bora Helder Foi tanta dor Que eu não sei dizer Não Ninguém havia sido Tão mal assim Branco Paulinho Da oficina Jota Soares Viníci Modas Beleza Espaço Feminino Bora assim as produções O tempo vai e passa Eu vou te esquecer O tempo vai e prova Que foi você Quem perdeu O grande amor Você nunca leva a sério Eu também já não espero Muita coisa Muita coisa de nós dois Muita coisa de nós dois Alô Bibica Cadê o Jorge Pra você que está Pra você que está em casa Que quer tomar aquela cerveja Verdade Nada de mais Verdade Nada de mais Pra lembrar A pessoa certa Boa lembrança O amor não passa de um Carlinho Brito Do Jinaldo Júnior Foi sempre assim Esse amor No começo Meio e fim A verdade Nada de mais Pode lembrar A saudade Fica por paz Meu amor Meu coração Tem guardado Deixa eu abraçar com muito carinho E dar uma boa noite Meu parceiro Leandro Lá do Açaí Biche No bairro da Marambaia Mais um patrocinador nosso Iago Açaí Biche Com qualidade O processo de branqueamento Exigido pelas Autoridades Pela vigilância sanitária Açaí Biche No bairro da Marambaia Basta você ligar Para o delivery 98182 3499 Açaí Biche Feira da Marambaia Avenida Dalva Agora compartilhar Vamos tocar mais uns 15 minutinhos aqui Beleza? Boa noite Quero viver a vida Como eu sempre quis Achar uma maneira De ser mais feliz Gritar que o mundo entende Quanto eu te amei Mas você não deu valor Veícola Fone Caixinha Bluetooth Leandro Ligadas Ligadas Bora Boa noite Boa noite Guilherme da Mídia São duas lojas Lojas Elas E a lojas Elas Exclusive A Exclusive É aquela que você tem um atendimento Com hora marcada Tá certo? Pra você que quer um negócio diferenciado Que é mais tempo pra escolher aquelas peças bacanas Então Você pode Marcar É isso mesmo Por hora marcada Na loja Elas Exclusive Olha o contato 98706 4304 98706 4304 Lojas Elas Senador Lemos Terrio do Edifício Vilagem Grande Marcelo Tormento Já saiu sim seu abraço pai Você tá em outra frequência então Marcelo Tormento MT Sonho Acessórios Eu sei que amo outro rapaz Não me satisfaz Te reconquistar Eu sei que sou capaz Eu sei que eu errei Agora é tarde pra voltar atrás Mas a cada dia Te quero sempre mais Você não quer que eu vá Então pra que brigar Yamana Samara Pegue mim Mais uma patrocinadora nossa Vamos conversar Saborecia doces e salgados Pra você que vai fazer aquela festa Aquele jantar E agora é tarde pra voltar Ou até mesmo aquele lanche da tarde Bolos, doces, salgados, sobremesas Kit festa completo Com coffee break Sextas de café da manhã Você não quer que eu vá E você pode pagar no seu cartão de crédito Ou débito, hein Ou via Pixi Saborecia doces e salgados 98801-8800 Zero Pra voltar Vamos conversar Pra voltar Com essa distância Pra você que tá em casa No lockdown, hein Dá fim de comer aqui Aquela comida diferenciada Tradicional Restaurante Flor de Lis Do meu amigo Ruizinho Olha o contato aí Do delivery, hein 98346-1212 Ou 3352-8470 Restaurante Flor de Lis Da Marambaia Do nosso patrocinador Bora o Ruizinho E nem que o mundo diga não Isso que me manda é o coração E nada vai nos separar Deixa eu abraçar com muito carinho Toda rapaziada da Casa Bela Recepções e eventos Lá em Anandendeua Na cidade de Nova 2 E a Asabela Recepções Pra você que quer fazer sua festa Assim que tudo isso passar Com total segurança Ambiente climatizado Boate refrigerada Aliás, o ambiente O espaço todo é climatizado Olha o contato aí 98011-1500 Que é a Asabela Recepções Alô Dura Regina Um beijão Juninho da GDK do Igui Danilo Multimarcas Ligadaço Mais um patrocinador nosso Aqui oficial Valérie Valérie Deluxe Moda íntima Moda íntima Lingerie Da Diamantes Tudo de primeiríssima qualidade Com a Valérie Deluxe Olha o WhatsApp dela aí Vou passar pra vocês Mulherada que quer comprar Lingerie da Diamantes Só entregar e encontrar Com a Valérie 994 Aliás 99943 5606 Bora Valérie Eu vou na rádio Na TV Mundo é clara Só pra você Que todos vão me escutar E nem que o mundo diga não Isso queima o meu coração E nada vai nos separar Eu vou na rádio Na TV Mundo é clara Só pra você E todos vão me escutar O grande parceiro Toninho Toda a equipe lá na pratinha Fala Toninho Eu nasci pra ti E você também Nasceu pra mim É tão belo esse amor Entre nós dois Nós dois E nem que o mundo diga não Isso queima o meu coração E nada vai nos separar Nada vai nos separar Eu vou na rádio Eu vou na rádio Na TV Mundo é clara Só pra você E todos vão me escutar E nem que o mundo diga não Isso queima o meu coração Isso queima o meu coração E nada vai nos separar Eu vou na rádio Eu vou na rádio Na TV Mundo é clara Só pra você E todos vão me escutar E nem que o mundo diga não Isso queima o meu coração Deixa eu passar com muito carinho Galera da Camila de Lanches Bora Anderson Camila de Lanches Com o seu delivery 982904464 Camila de Lanches Olha só galera Muito obrigado a todos Que nos dão o prazer De estar ligadaços com a gente Compartilhando E de alguma forma Fazendo sucesso nessa live Tá certo? Vou rolar aqui mais três Pra nossa saideira Valeu! Valeu galera Kelly Soares comigo Bora Kelly Sente aí Sinta a pressão que bate forte Eu sou o supersônico Que agora vai tocar DJ Guilherme é que detona Agita a galera Fazendo enlouquecer Hoje a noite eu vou curtir Supersônico Tocando sem ter hora Pra acabar Tomando suas balas Toca DJ código Que agora eu vou dançar Esse é o som do supersônico Sônico Sônico Vem tocar pra mim Esse é o som do supersônico Sônico Sônico Mano da partidão Agora Xerê E agora eu vou dançar Agora xerifão ok Se é proibido Mas dá prazer Me acostumei, me entreguei a uma louca paixão Eu já tentei te esquecer, mas tem meu coração Valeu galera, só valeu! Obrigado a todos os nossos patrocinadores Por fazer o sucesso dessa live O Supersônico tocou Totalmente digital Restaurante Sabor do Pará, na Marambaia Ali em frente ao cemitério São Jorge, na Rua da Mata Funcionando exclusivamente para o almoço Meu parceiro Mike, do restaurante Sabor do Pará Olha o zap aí, pra você ligar e pedir a sua comida deliciosa 985-63-6931 Restaurante Sabor do Pará Liliane Ribeiro Moda Fitness 98266-3061 Estilos Imobiliária Meu parceiro Márcio Correspondente autorizado da Caixa Econômica Ligue 98335-4242 Viviane Batinão Um novo conceito em Melody E é sucesso! Que nem um tsunami Devastando o coração Incendiando tudo Me faz perder toda razão Bargunçando a minha vida Já não sei o que fazer Enquanto mais eu fujo Mais Te quero aqui comigo Mais Por te amar Tenho medo de sofrer Coração dispara Vou enlouquecer Por te amar Chego até a perder o ar A paixão dói o peito Sem você não dá E assim Minha paixão Não tem fim E cada dia Quero mais Minha tentação DJ Matheus absoluto Grande parceiro Beto Lá do restaurante Que nem um tsunami Da pissarreira É isso Beto? Beleza! Incendiando tudo Me faz perder toda razão Passou o Gui Amigos da Carne E na Marambaia Mais um patrocinador nosso Já não sei o que fazer Enquanto mais eu fujo Nos tempos de lockdown Te quero aqui comigo Você pode ligar pelo delivery Que vai deixar na sua casa Rapidinho Amigos da Carne Avenida Dalva Ao lado da escola Cornélio de Barros Da Marambaia Chego até 98814 3695 Vou rolar mais uma E valeu Só valeu galera Fiquem na paz Um ótimo final de semana E se cuidem Já caiu Hey DJ Realmente o som aí Pra ver se encontro O meu amor Que fugiu de mim E esse amor imortal Eu não consigo esquecer O que confere por dentro E dói Pode crer Oh meu amor Volte quando ouvir Minha declaração de amor Nesse som que vai tocar Obrigado de coração Dói rapaziada JNN Toda a família da FSON Que nos recebeu aqui Com certeza de portas abertas Com todo carinho E toda atenção E aquele profissionalismo Diferenciado Meu parceiro Gabriel Você é o DJ Anderson Toda a família da FSON Não esquecendo que você Que é DJ Quer fazer sua live Não tem um estúdio bacana Mas quer fazer uma live Com um cenário diferenciado Você pode entrar em contato Com o Anderson Aí pelo Facebook Anderson da FSON Hey E marcar pra você Fazer sua live aqui Direto do estúdio Da FSON Viu Pra ver se encontro O meu amor Que fugiu de mim E esse amor imortal Eu não consigo esquecer Que tu me espere por dentro E dói Pode crer Só meu amor Volte quando eu Açaí de eriago E eu Nossos patrocinadores Valeu Loja Elas Da minha amiga Ana Lá, Senador Lemos Restaurante Flor de Lis Amigo Ruizinho Na Marambaia Açaí Bis Do Leandro na Marambaia Manda Comercial Arara Seu Adjalma Sorveteria Doce Mania Juscelia Grito seu nome Biliane Ribeiro Moda Fitness Leandro Céu Em Bragança Meu amigo Leandro Lá no Centro Comercial De Bragança Na feira Restaurante Sabor do Pará Na Rua da Mata Na Marambaia Meu amigo Mike Sabor e Cia Doces e Salgados Da Samara Açougue Amigos da Carne DJ Guilherme Bairro da Marambaia Acima de Tudo Papai do Céu Pela Saúde Pela Paz E tenho certeza Que logo logo A gente vai superar Tudo isso Valeu galera Até a próxima Gravações ao vivo Ecomacis Produções